Hora do recado do Telespectador 99111443. Não mandou sua mensagem? Oh, tô esperando sua mensagem. Alô, Melo! Alô, Marcela! É! Saudade da Rosa. A Rosa sumiu, hein? Boa tarde a toda a equipe e a você que é um apresentador legal. Nico, sou sua espectadora de Lajinha, Minas Gerais. Olha só, Lajinha. Manda um abraço pra minha família e a minha neta, Analu. É um nome também recente. Analu, Gael, Enzo, Gabriel e Nicomedes. Nicomedes é um nome também muito procurado nos cartórios. Sério, Lamaninha, as pessoas estão chamando as crianças. Ah, se for contar aqui, daqui uns 15 anos, muitas... Ah, Felipe, não fala isso. O Felipe disse que o filho dele vai chamar Nicomedes. Eu não duvido nada. Ele gosta tanto de apresentador, que o menino dele vai chamar assim... Nicomedes Gotino Tramonte. É. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Parabéns pra você e toda a sua equipe. Você é seu nota mil. Manda um beijo pra minha filha Maria Cecília. Olha ela aí, ó. Toda, toda, fi. Hã? Toda trabalhada no estilo, olha lá. Tá achando o quê? Próxima! Ah, muito bem! Aí, Nicão, registra a sua presença no churrasco do aniversário do doutor Átila. Lá no Cop Vale no sábado. Me responde uma dúvida. Qual é? Cadê a carne? Boa, Gabigol! Doutor Átila aqui, ó. Divogado bruto. Bruto na área trabalhista também. Em todas, né? Me chama pra ir lá no Cop Vale. Vai lá no churrasco no meu aniversário. É a pelada da UAB. É a pelada... Existe há mais de 30 anos, Lamonier. É? Tá achando o quê? Eu não jogo mais futebol, mas fui lá desenhar. Vai ter um churrasco. Cheguei lá, Gabigol. Me entregaram isso aqui pra comer, ó. Já viu isso, Lamonier? Hã? Chama-se ceviche? Pesquisa aí pra mim, gente. O que é ceviche? Aí eu falei... Ele foi ainda meio melhor, porque ele é criado na Santa Helena. E eu criado no Carapim. A gente estudou junto lá no Teotônio. Aí eu falei assim, eu já vi vinagrete, rapaz. Mas isso aí... Ele falou assim, ó. Vinagrete é coisa de pobre do passado. Agora... É, agora a onda é ceviche. Só que eu fui pesquisar. O Felipe passou lá. O ceviche é feito com camarão marinado com limão. Aí sabe o que ele pôs no lugar do camarão, Felipe? Banana da terra? Banana da terra crua? Muita cebola, cruz credo? E encheu o trem de limão e veio com ceviche? Não. É duro. Você vai no churrasco atrás de picanha? Alô, doutor Átila. Pelo amor de Deus. E um beijo na turma da EZEN aí. O... O Washington. O Washington tá lá em Conselheiro Pena. Ó, Washington. Conversei na engenharia aqui. Tá tudo ok com o sinal da TV Leste aí? Que morrinha é essa? O Washington foi na casa do rapaz no ano novo. Ele estava apagando as luzes. Isso estava gastando muita energia. Ó, ó, ó. É ele que na casa da pessoa? Ah, Washington. Alô, doutor Douglas Rabugento. Eu gosto dessa resenha aí. Valeu, Gabigol. O povo tá me filmando em tudo que é lugar que eu vou também, né, Lamoninha? Chega tudo pro Gabigol lá. Boa tarde, Nico. Deus abençoe sempre vocês. Todos nós aqui sempre assistindo esse programa Nota 1000. Manda um abraço pra minha nora. Lidine, seria? Aqui do Veneza e Patinga. Muito obrigado. E se é o aniversário da Lidine e fizeram uma... Uma miniatura dela no bolo? Hã? É um bolo, não é? Um topper de bolo. Fui falar topo. Falaram que é topper. A sogra dela que fez o bolo, o Paim sabe de tudo. E fez um bolo... É ela desenhada, o Paim? Quer dizer que se a sogra... A dona Rita de cá, se a sogra dela... Deixa eu ver. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Minha nora. É a sogra dela, dona Rita. Se a dona Rita fizer um bolo no meu aniversário, 19 de outubro... Alô, dona Rita! Ela faz um negócio que nem eu aqui pra colocar em cima. Gostei. Gostei. Aí. Beijo pra ela, parabéns pra nora. Lidine. Eu acho que é Lidine mesmo, não é Lidiane não, né? É Lidine. Eu falei do jeito que tá ali. Se tiver errado, me perdoe, aniversariante. É. Terminou a mensagem, né? Amanhã você manda... Amanhã não, ainda tem mensagem hoje. Hã? Tem, achei que tava acabando o jornal. Desculpa, Jairão. 9911-1443